E hoje é dia também da gente falar de futebol, né? Vamos direto aqui pra nossa redação. Olha quem tá chegando aqui, Humberto Castro, prontinho pra falar do jogo do Goiás. Não é isso? Boa tarde pra você, amigo. É isso, Jordevá, boa tarde. Jogo do Goiás que decepcionou a torcida. Tinha aquela expectativa do Goiás ganhar em casa, ganhar do CRB, com mais três pontos, o time chegaria no G4, entraria na quarta posição, já que a rodada ajudou, mas isso não aconteceu. O Goiás empatou 1x1, chegou a sair na frente, mas logo em seguida tomou um gol de empate, um gol contra, muito estranho, né, ali do Sander. Mas o fato é que o Goiás saiu no prejuízo e com muitos protestos da torcida. Protestou, por exemplo, contra o Thiago Galhardo, que acabou sendo expulso no final do jogo. E depois ele chegou a jogar a camisa do Goiás no chão. Estava muito irritado, estava pilhado o Thiago Galhardo ontem. A torcida criticou mais uma vez, e com uma voz mais forte, o técnico Márcio Zanardi. Enfim, Goiás não está legal nessa Série B, principalmente porque é uma cobrança grande pelo elenco que o Goiás tem, o investimento que foi feito. Então vamos acompanhar os melhores momentos desse jogo de ontem, o empate 1x1 entre Goiás e CRB. Goiás e CRB na luta pelo G4. O Verdão chegou primeiro, Dieguinho chutou forte, Matheus Albino fez boa defesa. Thiago Galhardo dominou na área e foi travado na hora da finalização. Natan Melo, elemento surpresa, arriscou e a bola foi no travessão. Faltou pouco para o gol esmeraldino. O Galo da Japi chegou com Anselmo Ramon. Ele girou e bateu à esquerda do gol. O Wellington Matheus pela direita cruzou. Regis bateu com desvio na zaga. E o segundo tempo começou com o gol do Verdão. No cruzamento de Regis, Paulo Baia cabeceou. A bola tocou na trave e entrou. Indecisão, mas foi lá dentro. Paulo Baia, Goiás 1 a 0. O CRB foi em busca do empate. João Pedro desviou de cabeça. Tadeu fez grande defesa. Léo Pereira, ex-dragão, chutou com perigo. Mas, em um lance bizarro. A bola foi lançada em direção à área. Sander desviou. Tadeu tinha saído do gol. E a bola entrou. Gol contra de Sander. Deixando tudo igual na serrinha. Pichotada da defesa esmeraldina. Depois disso, só mais uma chance. Na finalização de Matheus Gonçalves, à esquerda do goleiro alagoano. E ainda rolou a expulsão de Thiago Galhardo, já nos acréscimos. Tinha cartão amarelo. Recebeu o segundo. E foi expulso. Final de partida no estádio Aile Pinheiro. Goiás 1, CRB também 1. Roberto, você falou um gol. Um gol bizarro, né? Que coisa mais estranha. Se ele quisesse fazer aquele gol, ele não faria com aquela categoria de coxa, né? É difícil ver um gol de coxa. E contra mais ainda, né? Tadeu contribuiu, né? Se ele não sai do gol, ela ia para os braços dele, né? Não tinha por que sair do gol, né? Foi uma pisada aí de bola da defesa, né? Dos dois, Sander e Tadeu. O Goiás agora 25 pontos, sétima posição. A rodada foi muito boa para o Vila, né? Ele não se ajudou perdendo para a Ponte Preta, mas os outros times não ganharam. Ficou todo mundo empatado ali e segue a Série B com aquele bolo de times. Pois é, eu estou olhando aqui do décimo colocado, que é o Havaí, até o segundo, que é o Vila Nova. O Havaí tem 24 pontos, o Vila Nova tem 28. Ou seja, está embolado totalmente, né? É, e o Vila que entra em campo hoje, nove e meia da noite, hein? Itu, estádio Novelli Júnior, contra o Ituano, que é o penúltimo colocado. Então, o Vila não pode ficar patinando, cometendo esses vacilos, como foi na derrota para a Ponte Preta. Hoje tem que se recuperar, porque, por mais que a rodada tenha ajudado, é o que você falou, está todo mundo próximo. Então, um novo tropeço pode complicar a vida do Vila Nova. É, e o Goiás pode perder uma posição aí, se o Esporte se vencer. O Esporte tem dois jogos a menos. É, pode sim. O que está pior, pode piorar. A situação é equilibrada. Se ela é equilibrada, quem conseguir vencer aí vai desgarrar dos outros. Que dia que o Atlético joga? Domingo, contra o Flamengo, lá no Maracanã. Eita. 4 horas da tarde, situação difícil do Dragão. Você falou com a tristeza, por quê? Pois é, rapaz, porque já é difícil ganhar aqui, né? Já é difícil ganhar daqueles times do nível do Atlético. E aí pega um dos favoritos, que é o Flamengo, brigando pela liderança, né? Está muito próximo ali do Botafogo. Vai entrar com força máxima, é Maracanã. Então, vai ser uma surpresa muito grande se o Atlético conseguir ganhar o jogo lá, né? Tá certo. Você tem mais alguma informação? É, você daqui a pouco, Jorge Odevar, vai estar abordando a festa no autódromo. Sim. 50 anos do autódromo. E eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para um dos pilotos que traz mais atração, o Rubens Barrichello. A galera de Goiânia adora ver o Rubinho correndo aqui em Goiânia. Veja. Rubinho Poo gostar tanto de Goiânia. Pamonha ou piqui? Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois trem. Barrichello tem o título de cidadão goiano. Ô, Humberto, eu gostei dessa... O pessoal ia perguntar de automobilismo, mas você já foi na pergunta mais boa que eu gosto, só a sexta-feira. Pamonha ou piqui? Você, pamonha ou piqui? Pamonha. Pamonha? É. Ok, pamonha de sal com queijo, né? É bom demais. É, não precisa botar piqui. Pode ser também com linguiça e apimentada. Ai, tá. Hora dessa, você não pode ficar falando essas coisas, né? Mais alguma coisa, amigo? Eu te agradecer e desejar um bom fim de semana pra todo mundo. Tá certo. Pra você também, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre os 50... São 50 anos, né? Do autódromo. 50. Ele foi fundado em 28 de julho de 1974. Tem muita história e todos os pilotos gostam de correr aqui. Tá certo. A gente vai mostrar essa história daqui a pouco no TJ Goiás. Um grande abraço pra você, viu? Obrigado pelas informações. Só isso. Obrigado.